Olá, Jundiaí! Olha só que projeto bacana implantado aqui na UBS da HPEAMA, é o Projeto Saber. É uma parceria com a Unesquietas, há um dos últimos anos de enfermagem. Gagam livros, levem livros e que, através da aventura, expandam a sua saúde, o acesso ao lazer. Estão disponíveis livros infantis e também para o público adulto. Incentiva a Criança à Lei e as pessoas também. O objetivo da Biblioteca Vertical é oferecer conhecimento para adultos e crianças, além de estimular o gosto pela leitura.